Gente, olha o que a gente ganhou! Eu tô muito feliz! E olha a coleção! É a Ilha da Concha! É, o nome é Ilha da Concha! Que é uma concha que você põe na... E ela começa... E ela parece uma sereia! E daí ela... Tem uma dessa! Tem 12 sereias pra você colecionar! E quando põe ela na água ela vai soltando umas colinhas! É, e ela vai saindo! E ela pode ser... E olha só! Ela pode ser qualquer uma dessas aqui! E fica ligado no canal! Que a gente vai fazer um vídeo de uma mini caixinha! Que não tem essa caixona! Gente, olha só! Aqui tá mostrando que a cauda dela muda de cor! Então vamos aqui! Vamos! E se você quer ver como a gente... Como é? Como que é? Se você quer ver esse vídeo vem com a gente! Vai ser muito divertido abrir essa sereia! Você tá falando... Você quer ver a Pri A Concha, né? Uma piscina! Que a gente já viu o vídeo! Vem com a gente! E se você quiser ver o nascimento dessa sereia, vem com a gente! Gente, a gente vai abrir e vai mostrar tudo pra vocês! E a gente vai pegar uma água bem quente pra... Pra gente abrir nossa concha! É! Vamos começar a abrir que eu tô muito ansiosa! Vamos abrir, irmã? E aí, parece que a concha tá falando que corre um monte de bolinha! Vem! Eu vou abrir! Uau! Tem uma piscina aqui! Tem uma piscina aqui! Tem uma piscina! Olha só que linda! A concha! Vem a piscininha! Aham! Que eu vou mostrar pra pessoal como que monta a piscina! Ah! Não! Não é piscina! É a ilha da concha! Ai! Ai! Olha, gente! Aqui é a concha! Deixa eu abrir ela! Eu só pinto essa! Ó! Essa daqui é a concha! Laranjinha! Muito linda! Deixa eu montar aqui! E aqui, essa é a piscina com o escorreco! Deixa eu pôr! Deixa eu pôr! Parece que aqui é outro escorreco! É! O quê? Aí tem uma escorreguinha pra quando a sua sereia abrir, você pode colocar ela no escorregador e ela escorrega de verdade na piscininha, na ilhinha! É! Na ilhinha, sacou! Que bonitinha! Não é bonitinha? Aqui tem um papel, um plástico, que a gente tem que tirar! Ai! Daí a nossa concha vai estar aqui dentro! Hum! Será que a gente farce água? Não! Calma! Eu só montei! Ah! Que susto! Eu acho que é melhor a gente pedir pra nossa mamãe montar! Que a gente não tá conseguindo! Eu acho que eu consigo! Melhor pedir pra mamãe, Clara! É! Vamos! 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 Mamãe, nos ajuda! Gente, olha! Nossa mamãe já montou! E tá aí, olha as colchas aqui, ó! E estamos aqui com o nosso lindo... Com a nossa linda ilha da colcha! Não é bonitinho? Olha! Tem os formatinhos aqui parecendo de ilha, de ilha, e tem dois golfinhos! Mostra pro pessoal os golfinhos! Ó, os golfinhos! Tem até uma escorreguinha pra sereia escorregar! Mas não... Aqui vai a água quente e nesse pequenininho vai a água gelada! O buracão vai a água morna, muito quente, pode ser qualquer uma, e tem a nossa gelada! Que a gelada fica nesse pequenininho aqui! Aham! E a concha, olha só! Vamos tirar o plástico! Vamos! Gente, olha só! Aqui a gente já faz a água morna e a água gelada! E aqui, ó! A super, super gelada que tá com cheiro! Gente, isso daqui parece uma bolacha! Eu vou deixar de manter banho aqui na... Vamos por... Um, dois, três e... Ah, que espuma! Que espuma! Ai, a água tá quente! Ai, gente! Que espuma! Parece leite agora que sai! Ai, tá branquinho igual o leite! Tá bom! Parece um banho! Tem uma ilha que tem um correto... Olha, tá pegando até aqui dentro! Pega! Nossa! Ai, ai, ai! Tenta pegar o concha! Ah! Ela tá... Ai, gente! Ai! Nossa, gente! Que legal! A calda da minha é rosa! E a água mudou de cor, a água da laranja! Verdade! Meio estranho isso! É, nunca vi... Eu nunca vi a água laranja! Vamos ver se ela já tá... Sim! Parecendo roxinho? Aparece! Pega pra ver! Tá mostrando a calda! Uau! É bem facinho tirar ela da concha! Parece um suco de laranja isso que tá aqui! Verdade! Tá bem laranja! Depois a minha vai dar uma volta nesse correto! Será que ela já foi? Já foi! Já? Acho que já! Gente! Olha só que sereia linda! Olha só! Olha só! Olha só! A calda dela é rosa, claro! E vamos ver na água gelada! Gente! Olha só! Na água gelada! Ela fica mais rosa escuro! Deixa eu pegar até escar! Olha aqui! Saiu a cor! Olha! Fica assim! E daí molha! Fica também com uma cor! E aí põe na água fia! Fica! Aí põe ela pra dar uma coragem! Gente! Olha só! Ela é loirinha! Com uma florzinha loirinha também! A caldinha rosa! E o biquininho também! E ela tem a mãozinha assim, ó! E gente! A mãozinha assim, bem bonita assim! E gente! Nada mais que muita de cor! Só a calda mesmo, né? É! Só a calda muda! Mais nada! Nem o batom! Nem o cabelo! Oh! Que bonitinha! Olha só, gente! Ela é a Lily! Muita de cor! Que bonitinha, né? Escorreca na água quente! Depois volta! Depois tem outra escorreca! Depois volta! E pronto! Então é isso, gente! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo! Se gostou já, clique no gostei! Um beijão e... Tchau! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo! Até o próximo vídeo!